Você abriria mão de ser brasileiro para defender outro país em uma Olimpíada? Tenho certeza que muitos sim, outros não. E Pérez Jepschirche, que venceu a Maratona Olímpica, disse que jamais faria isso, mas diferente de Sifan Hassan, que defende a Holanda e é etíope. Eu queria saber o que você acha. Eu sou Deméthos Carvalho e você está no Eu e a Corrida. Pérez Jepschirche, a atual campeã Olímpica da Maratona queniana, disse que jamais trairia sua pátria, jamais trairia o Quênia para disputar os jogos por qualquer outro país. Ela reconhece que o Quênia é uma potência nessa prova. Havia 137 quenianos com índice olímpico, sendo que só 3 no masculino e 3 no feminino podiam disputar. Então, vários atletas podem ir para outro país para ter a chance de disputar jogos olímpicos. Aliás, a gente já viu esse caso acontecer em times de futebol. Por exemplo, eu queria saber o que você acha. Além disso, alguns atletas vão para outros países por compensação financeira. Se eles vivem disso, se eles trabalham com isso, eu quero saber o que você acha. O caso de Sifan Hassan, por exemplo, que ficou absolutamente conhecida nos Jogos Olímpicos por vencer uma prova depois de cair, levou dois ouro e uma prata Sifan Hassan insana. Ela é etíope. Com 15 anos, sua família foge da Etiópia por uma melhor condição de vida e eles, como refugiados, chegam na Holanda. Só então, quando ela cursava enfermagem em 2008, é que ela começa a correr. Então, o caso de Sifan Hassan é completamente diferente. Ela já estava em um outro país, pensando em uma melhor condição de vida. Quando começa a correr, naturalizada holandesa, ela defende a Holanda, sendo que ela nasceu na Etiópia. Eu queria saber o que vocês acham e se vocês se naturalizariam por outro país para poder disputar alguns Jogos Olímpicos. E aproveita e se inscreve no canal, que o vídeo acabou.